Primeira, começando por aqui a nossa versão do local também do Bom Dia, trazendo todas as informações do extremo norte do país pra você. Seja muito bem-vindo, bom dia. Já fez seu cafezinho, já levantou da cama, nem levantou, não abriu nem o olho ainda. Camila, minha TV despertou agora, ligou, eu tô aqui só ouvindo sua voz de longe. Não tem problema não, vai ficando por aí. A gente vai te informando aqui, cumprindo o nosso papel, que é informar você, sempre com muita qualidade. Muito bom dia pra você. A gente já começa te mostrando imagens ao vivo lá de fora. Vamos ver o que Luiz de Mato separou pra gente. Agora é fácil também de identificar aqui, hein? Olha aí, imagens ao vivo. Essa aqui não precisa nem de cola aqui no ponto não, que eu sei. Igreja São Francisco, né? Olha aí, imagens ao vivo pra você na manhã dessa quarta. Ainda tem as informações com Ana Cláudia Ribeiro nessa quarta-feira. E aí, Aninha, bom dia pra você. O que você tem de destaque pra gente? Camila, tem serviço ofertado pra comunidade. Casos de violência doméstica seguem sendo um grande problema no nosso país. E aqui no nosso estado não é diferente. De acordo com o levantamento feito pelo Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o Chame. Você viu que a gente teve um pequeno probleminha com a internet aí no final, né? Travou ali a tela. Mas o importante é que a gente passou todas as informações pra você. Pra você que é mulher, pra você que conhece uma mulher. Às vezes a gente conhece, mas fica, ah, eu não vou me meter nessa situação. Mas ajuda. Às vezes a gente denunciar, a gente encorajar essa mulher já é um papel super importante. Se você quiser rever essas informações todas que a Ana Cláudia Ribeiro passou agora, com a ajuda da nossa entrevistada, vai estar disponível tudo no Globoplay pra você. Eu vou pra um rápido intervalo ao tempo que você passa o papel. Ao tempo que você levante, calve o dente, pega as crianças, já vai colocando o uniforme. Daqui a pouco a gente tá de volta. Depois do intervalo você vai ver que a vacinação das crianças... Adianças...